Olá amiguinhos, aqui quem está falando é o Palhocinho Pimpão, amiguinhos das criancinhas, protetor dos animais. E no programa de hoje nós vamos apresentar agora o horóscopo do Pimpão. O objetivo do horóscopo é divertir as pessoas e apresentar uma mensagem que naquele momento pode ser útil para alguém. Então vamos começar o horóscopo do Pimpão agora. Vamos agora para a terceira parte, começando com Sagitário, o próprio otário. Sagitário, hein? Observe o relógio e faça o que tem de fazer antes das 11 horas. Então, se você acha que está certo e tem direitos, continue em frente e mantenha posição ao defender aquilo que você acredita. Verde da esperança e azul da tranquilidade estão em sua volta neste momento. Use o fator positivo a seu favor e seja feliz com sorvete de chocolate e morango. Vamos para Capricórnio. Mensagem do passado poderá ser útil no presente que irá garantir caminho certo no futuro. Momento de lazer e descanso é necessário neste momento cansativo. Então, viva a alegria com livros, filmes e outros fatores do mundo da diversão. Sorria para o coelho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, quem traz isso para mim? Sorria para o coelho da Páscoa. E seja feliz com batata frita do local indicado. Aquário para o coelho da Páscoa. Põe um pouco de batata frita aqui. Eu gosto de batata frita. Sempre gostei. Desde quando eu era criança. Vamos para Aquário. 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 Que é a casa dos peixinhos, né? Na verdade, é a prisão dos peixinhos. Essa que é a verdade, viu? Aquário é a prisão dos peixinhos. Por causa do trabalho constante das abelhas, as frutas são realidade. Então, vença a preguiça e tenha coragem de continuar com o trabalho iniciado. Perigo com o carro verde que irá passar no momento inesperado. Não tenha pressa ao atravessar ruas e avenidas. Não tenha pressa, né? Olha para os dois lados, verifique. Enfim. Na vida sentimental, tem que ter carinho e atenção nesse momento imediato. Então, carinho e atenção na vida sentimental, hein? Agora, vamos para Peixes. Se afaste das pessoas negativas e continue fazendo de sua vida um exemplo de simpatia e gentileza. Continue trabalhando no que você acredita e não revele para muitos o que você quer que aconteça no futuro. Então, não sai por aí ficando falando, né? Olha, quero que aconteça isso, quero que aconteça aquilo. Porque nem todos, nem todos, são seu amigo, é seu amigo e lhe deseja o bem. Nem todos. Ande com cuidado nos caminhos a seguir e seja feliz com o humor eminente. E o humor eminente pode ser a risadinha cara de pau do palhacinho Pimpão de Catanduva, São Paulo, que sou eu, né? Então, terminamos o horóscopo de hoje e até o próximo programa de Horóscopo do Pimpão. Sempre com o gentil patrocínio de Balas Melequinha, aquela balinha que meleca a sua mãozinha, Desodorante Nescre, Desodoriza e Alimenta o Bracinho e Lanchonete 2001, onde tem um salgadinho que vale por uma refeição. Lanchonete 2001. E um... Hihihihihihihihihihi